Se você está aprendendo inglês e quer dar um up na sua forma de estudar, que tal adicionar um pouco de criatividade? Você pode nem imaginar, mas aprender e praticar um novo idioma pode acontecer todos os dias, na sua rotina e nos momentos de lazer. Por isso, pegue lápis e papel e anote as dicas que o Yazidi vai dar neste vídeo. Organize sua rotina em inglês. O planejamento das atividades do seu dia e dos seus estudos da língua inglesa pode ser escrito em inglês. Assim, você terá contato com o idioma frequentemente, já que consultará sua agenda ou planner para checar os compromissos. Jogue em inglês. Jogar é ótimo para se divertir e também pode ajudar você a aprender inglês. Pode ser com jogos como Stop, Who Am I, palavras cruzadas e até mesmo games. Ouça músicas em inglês. As músicas são grandes aliadas no aprendizado de um idioma. Por isso, a dica para deixar os estudos mais criativos é apertar o Play e ouvir as músicas em inglês de que você mais gosta. Aproveite para acompanhar a letra e também soltar a voz, treinando habilidades como Listening and Speaking. Além disso, você pode tentar alguns exercícios de preencher lacunas na letra. Faça anotações em inglês. Para aprender inglês, que tal usar estímulos visuais? Escreva termos e expressões no idioma em Post-its e cole em lugares visíveis. Pode ser no quarto, na porta do armário ou na geladeira. Dessa forma, você vai se acostumar com as palavras em inglês e vai evitar as traduções. Escreva a lista de compras em inglês. Fazer a lista de compras em inglês é uma ótima forma de aprender os nomes das comidas e de outras coisas que podemos comprar no mercado. Com essa prática, você vai guardar os termos facilmente. Assista a filmes e séries em inglês. Essa é uma dica clássica para aprender inglês, mas que nunca sai de moda. Assistir a filmes e séries no idioma ajuda a entender os diálogos, compreender a pronúncia e a estrutura das frases. Além de ser um momento delicioso, cozinhar também é muito eficaz para o seu aprendizado de inglês. Escolha receitas escritas no idioma, fale em voz alta os nomes dos utensílios e ingredientes em inglês Acesse sites de outros países. No computador ou pelo celular, tenha o hábito de acessar sites de notícias ou de assuntos em que você tenha interesse em inglês. Assim você aprende novas palavras e treina o reading até em momentos de lazer. Se surgirem dúvidas, anote para pesquisar sobre elas depois. Converse com os amigos em inglês. Uma forma divertida e descontraída de aprender e treinar o idioma é conversando com os amigos. Combinem de falar somente em inglês por chamada de vídeo ou ligação, além de tentar escrever mensagens apenas na língua inglesa. Afinal, a união também faz a força no aprendizado de inglês. Curtiu as dicas para você aprender inglês de forma mais criativa e deixar o estudo mais legal? Perceba que é super importante inserir o idioma no seu dia a dia para ficar familiarizado. Vejo você no próximo vídeo! Bye!